Criador de tigres aqui em Maringá entra na justiça para garantir que os animais dele não sejam castrados. É que há quatro meses, há quatro anos, perdão, o Ibama determinou que todos os felinos de grande porte que não fazem parte da fauna brasileira fossem proibidos de reproduzir. Vamos entender essa história agora no Balanço Geral. Os animais vivem nesta chácara com licença do Ibama para funcionar. O espaço foi construído para eles. Aqui é preciso todos os cuidados próprios para esses felinos. São mais de 30 quilos de carne por semana e carinho não falta. O primeiro casal de tigres veio para cá há seis anos foi quando o Ari começou um trabalho de reprodução com eles. Hoje já são 12. Sete nasceram aqui. Para um animal que está em extinção no mundo e que não é natural do Brasil, um resultado bastante positivo. O problema é que essa reprodução está ameaçada. Uma normativa do Ibama proíbe a reprodução dos tigres por aqui. Ari precisou entrar na justiça para impedir a castração dos animais dele. Isso aí é um absurdo, né? Uma norma que vai contrariando toda uma legislação vigente, inclusive tratados internacionais que o Brasil tem com outros países, contra a Unesco de Direito dos Animais. A norma foi atualizada pelo Ibama há dois anos e diz respeito exclusivamente a felinos que não são próprios do Brasil. Houve a necessidade de se normatizar a reprodução desses animais para evitar as situações de abandono, fuga e maus tratos que vinham ocorrendo dentro do Brasil. A recomendação é que esses animais passem por uma vasectomia, um procedimento parecido ao realizado nos humanos. Essa advogada de Maringá não concorda, acredita que o procedimento coloca, sim, os bichos em risco. Vamos dizer que ao momento posterior isso venha a cair, essa instrução, nós vamos ter que fazer o processo de reversão para esses animais, para eles poderem se reproduzir se isso for a necessidade, né? Até porque eles têm uma vida útil, né? Então, e se esse processo não for positivo? Se houver aí óbito desses animais? Então, quer dizer, submetê-los a isso hoje é desnecessário. Ari teme pelo futuro dos tigres no país. Nós somos contra essa norma e essa norma aí tem que ser apurada, você entendeu, pelo magistrado, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, tomar as medidas cabíveis que estão indo contra as leis, né? Então, eu creio que é até um crime, né? Pois é, o Ari tá aí, né? Esse grande Ari, ele que cria esses bichos aí, né? E assusta, né? Olha, cara, os bichos são as coisas mais lindas do mundo, né? E agora o Ibama vem com essa normativa aí para proibir a reprodução desses animais aqui no Brasil, porque a alegação do Ibama é que eles não são, não fazem parte da fauna brasileira, né? Então, é uma discussão ampla, é uma discussão que vai certamente se aprofundar na justiça.